Maluca, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocência, falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim, plantada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim, plantada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim, plantada hoje tem de novo Maluca, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocência, falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim, plantada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim, plantada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me liga ou tá afim, plantada hoje tem de novo Relação aberta que deu certo, na cama eu te amo Tchau Ei, 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 ei